Ontem já lançamos aqui no canal um vídeo sobre o futuro do Paulo Borrachinha, como ele se encaixa na categoria até 93 quilos e hoje também debatemos um pouco o assunto no podcast. Acho que tá bem coberto. Acontece que surgiu um elemento novo e dá pra olhar a situação por um novo ângulo, porque em seu Instagram o brasileiro postou o seguinte, abre aspas, o peso médio viciante está de volta com 85 quilos. Ele então tá basicamente contrariando de forma pública o chefe, o presidente da empresa, que há 24 horas olhou pra câmera e disse, eu prometo a vocês que ele não é mais peso médio. E nesse cabo de guerra a gente sabe muito bem pra que lado a corda vai estourar, ainda mais se entrar nessa competição estilo é minha vontade e pronto. Se houver algum jeito do Danawati mudar de ideia, não vai ser na colisão frontal, vai ter que ser no jeitinho, no sambarilove, na habilidade do Valide nos bastidores. Ainda assim, vale lembrar que em casos como John Lineker, Charles Dubron, Kelvin Gastlon e Johnny Hendrix, não teve desenrolo depois que ele anunciou a mudança de categoria. Aí eu fiquei pensando, por que o Borrachinha tá insistindo tanto em se manter numa categoria que torna a sua vida tão difícil e menos saudável? Ele mesmo disse na coletiva de imprensa que pra bater 84 quilos só pode comer alface e que com 93 quilos tem mais energia e mais punch. Com 84 quilos a sua frequência ainda é baixa porque pra bater o peso demanda um longo processo de cortes e restrições e principalmente se manter numa categoria em que ele foi brutalmente nocauteado pelo campeão, não foi competitivo e agora também tem derrota pro desafiante que topou a luta em desvantagem física. Ainda que o Danawati não fosse um empecilho e é o maior deles e o Borrachinha conseguisse bater 84 quilos tranquilamente, pra ter outro Tyroshot, a gente tá falando aí de pelo menos três grandes vitórias, que é a trajetória do Robert Whittaker. Sendo que o Whittaker luta mais vezes do que o Borrachinha exatamente porque ele fez a mudança de peso lá atrás. Ele era meio médio, né? E desabrochou com 84 quilos que é mais perto do seu peso natural. Mas detalhe número um, o Whittaker não perdeu depois da derrota pro campeão. O Borrachinha sim. Detalhe número dois e mais importante, será que o Borrachinha consegue bater 84 quilos mais três ou quatro vezes? Porque pela frequência atual dele, quatro lutas estão representando quatro anos de trabalho e isso sim precisa ser levado em conta, não é só olhar pra próxima luta. A categoria de cima, além de representar um cenário novo, é bem mais rasa. O Thiago Marreta chegou no John Jones com duas vitórias. E é como disse no vídeo de ontem, com 93 quilos vai aumentar a frequência e ele pode aproveitar certas oportunidades. Lesionou aqui, eu topo. O cara pegou Covid ali, eu substituo. Porque ele tá bem mais perto do peso natural. Sim, ele entende bem o lance do handicap físico. No peso médio, a envergadura dele sustenta e ele vai ser mais forte, mais pesado do que qualquer outro. No meio pesado, a diferença de peso já não existe tanto e ele vai ser mais curto do que qualquer outro top. Mas tenho a impressão, e pode ser só um achismo meu, que o que prende o Borrachinha mesmo no peso médio é a sede por vingança. É aquele espírito competitivo visceral de ter que revidar todo o mal que lhe foi causado pelo campeão Israel Adesanya. Às vezes as pessoas subestimam o poder construtivo, da raiva, da ira, do ódio. E meus amigos, nada nos move mais do que esses sentimentos angustiantes. O meu ponto aqui é que o caminho mais curto e inteligente pra reencontrar do Israel Adesanya é exatamente o meio pesado. Porque a única forma do Adesanya cobiçar, ir atrás de uma segunda luta com o Borrachinha é exatamente o Borrachinha estando em posse do cinturão que ele não tem. E ele tanto quer esse objeto que acabou de tentar a sorte e esbarrou no polonês Jean Blachowicz. Se o brasileiro afana o cinturão do Blachowicz, o Glover, do Prorrasco ou quem quer que seja, ele não só desvincula a sua história, a sua narrativa, a história do Adesanya, né? Ganha uma autonomia, como se quiser, ganha a possibilidade de se vingar. Olha só o caso do Daniel Cormier. A rivalidade dele com o John Jones estava superada, ele perdeu duas vezes. O cara foi lá, subiu pro peso pesado, virou campeão e reacendeu a chama. O caminho, na minha opinião, não poderia ser mais claro. Se o Borrachinha desafia hoje, aproveitando que o seu nome ainda tá em voga, o Anthony Smith, ex-peso médio, número 4 do ranking, até 93 quilos, e que tá avulso, né? Porque perdeu pro Glover, perdeu pro Hakit e perdeu pro Marreta e depois vence, ele fica a uma vitória do Tyroshot. Não sei qual é a opinião de vocês, mas contra o Anthony Smith, que tem 42 lutas profissionais e 16 derrotas, eu sou mais o Borrachinha. Tem que levar em conta também que os dois cabeças dessa divisão, que vão disputar o cinturão no próximo sábado, por mais duros que sejam, tem 38 e 41 anos. Dificilmente estarão nesse exato mesmo patamar em dois ou três anos. Sim, o Pelotão de trás, Prorasca, Hakit e Marreta são lutas complicadas, mas um, sem o John Jones, não tem mais aquele bicho papão. E dois, Vettori, Wittaker, Adesanya e o corte de peso são igualmente complicados, e Borrachinha já tem derrotas pra três desses adversários. No final das contas, o brasileiro não deve ter opção, por isso mesmo é desejável já começar, desde agora, se mexer dentro da nova divisão, da nova realidade, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o Borrachinha deveria fazer agora? Tentar, de toda forma, voltar pros 84 quilos, que é onde ele tem vantagem física, que é onde ele tem mais chance de ser campeão, como parece que ele tá tentando fazer, ou não? Então, assumir a nova realidade e começar a estudar o ranking, desafiar os próximos adversários. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. E se puder deixar o joinha pra ajudar a palavra do Sexto Round ser propagada, também agradeço bastante. Lembrando aos membros que essa quinta-feira vai ser 8h15 da noite, tem a live dos membros, em que eu, o André e o Carrano batemos um papo ao vivo com vocês. Vocês entram na live com a gente, com imagem e tudo, e vamos sortear cinco camisas do Sexto Round. Então, aos membros do canal, anotem aí, quinta-feira, 8h15 da noite, live dos membros. Beleza? Não percam também o podcast de hoje mais cedo. Eu, Guilherme Cruz, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos uma treta que rolou semana passada do Guilherme Cruz com o Vitor Belfort e falamos também um pouco sobre o Borrachinho e o seu futuro. É só clicar aqui no lado pra conferir ou nos agregadores de podcast. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.